Olá gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, estou aqui achando que ia ficar de preguiça nesta sexta-feira, sextou por aqui dia 6 de novembro, mas só que não, vamos começar mais um vídeo peguei o telefone aqui para a gente gravar, porque hoje vamos montar nossa árvore de natal ai meu Deus, quem mais é tão ansioso, ansiosa, esperando por esse momento, você decora a casa, não decora como é que está, porque a gente piscou e mês que vem já é o natal, quem curte essa data? quem curte essa data gostosa, momento de você estar com seus familiares, de você repensar muitas coisas tem todo o seu simbolismo, sua história, então quem curte o natal? marido está chegando do trabalho para me ajudar, então vou já pegar as coisas e separar da árvore para a gente começar a montar nossa árvore, eu estou ansiosíssima, não sei vocês, mas eu amo o natal e amo decoração de natal, então vamos embora para o vídeo, chega de enrolação, vem comigo mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me acompanha a blogueirinha do 306 para acompanhar tudo isso em tempo real, então agora sim, vamos embora para o vídeo olá, tem uma luzinha aqui, mas acho que vai dar para vocês me assistirem estou aqui pegando as coisas, já tirei lá, onde vocês guardam, durante o ano todo as coisas do natal preciso de mais armário aqui, confesso, estavam em cima do guarda roupa, já botei um banquinho, já peguei vou distribuir aqui em cima da mesa para lembrar o que a gente tem, o que vai ser usado enquanto o marido chega, vou distribuir aqui e vocês ficam aí acompanhando comigo, vamos embora e aí a gente vai abrindo as coisas, ó vai lembrando das fofuras, das fofurices, olha lacinho, amo esse lacinho, lembra quando eu achei a coisa mais fofa ó, vocês usam um lacinho aí na árvore de vocês, vai me contando aí, vai me fazer companhia ai meu Deus, fofura mó, vou tentar achar mais alguns, olha isso gente gosto muito, olha que coisa mais linda, adoro, papai noel para a gente usar na árvore, ela está bem linda só, vou colocar aqui, confesso, eu não comprei nada, vocês estão me ouvindo? eu não comprei nada ainda de natal, assim, de decoração, né isso aqui é o que eu já tinha guardado, então vou olhar agora eu acho que a árvore ficou bem bacana no passado, eu achei bem linda e eu acho que não sei se vai ter necessidade se for comprar algum item ou outro aqui, pra colocar, pra espalhar aqui no avançamento e vocês? estão comprando coisas novas, estão usando as antigas, como é que tá aí? ó, laços então, do laço também, assim, é uma quantidade bacana bolinhas, imagina que bolinhas aqui ai, gente, são umas bolas aqui bem lindas duas delas, ó, vou mostrar pra vocês duas delas são assim, ó eu comprei na caçula essas bolinhas, olha se achar, acho que eu vou pegar mais umas duas, a gente ficou com quatro ó, bem lindas, né? bem lindas então, eu tenho duas dessas depois eu tiro essa colinha tem um joguinho aqui de boladinha tem um também foi lá da caçula, ó do ano passado bem lindinha com bolinhas que tem até bastante minha árvore é de 1,80m ai, é legal que a gente vai pegando as coisas e vai lembrando o que a gente tem, olha que graça pra pendurar também na árvore pronto, vai pegando, vai pegando o que tem vai precisar de mais alguma coisa mais uma caçula aqui vamos ver a nossa guirlandinha acredito que eu vou usar a mesma, não fico mudando eu tenho essa já uns dois, três anos, eu acho acho que três anos ó, devo usar ela lá fora, na porta linda, né? a estrela que fica aqui, nossa ponta, né? da árvore nossa enfeite aqui, tava olhando pra tentar lembrar ó, essa foi a que a gente usou no topo tem topo de bolo? então, topo da árvore prontinho, já tirei tudo da sacola já fui desembalando aquele momento gostoso que você vai vendo o que que você tem aí, né? do ano anterior o que que você usou relembrando, né? recordando, muito gostoso então, ó, não tem muita coisa mas acho que a árvore ano passado ficou bem charmosa bem do jeitinho que eu queria claro, que todo ano você quer um enfeite a mais quem mais é assim? conta aqui pra mim nos comentários que todo ano quer inovar quer colocar um enfeite a mais e aos pouquinhos a árvore vai ficando bem recheada, né? então, vamos montar essa árvore aqui, ó bolinhas tem algumas aqui nessa cor, um dourado, né? um ouro envelhecido tem vermelho tem a menorzinha tem dourado papai noel tem aqui alguns que eu penduro na árvore olha, gente fofura até assim, ó é legal dá pra você pendurar tipo uma plaquinha, né? olha esse que fofura ó é bacana também pra você usar então tem aqui a parte das bolas eu já tinha mostrado pra vocês ó, xodózinho essa bola eu comprei ano passado na não tá focando focou? comprei ano passado na caçula olha que linda tem essa e essa confesso que preciso dar uma andada aí, eu ainda não vi nada de Natal isso aqui é tudo que eu tinha no ano passado lacinhos tenho alguns aqui ó, tenho esse modelinho que fofura sou apaixonada por esse lacinho super combina ali no verde dá pra ver, né? prevalece ali quando você coloca no verde a composição fica legal o topo do bolo não tem? então, o topo da árvore esse aqui que a gente usou e vai ser o mesmo acho essa estrela linda tem esse outro laço aqui que eu só tenho dois mas ele fica bem lindo também porque é bem grandão e tem esse detalhe vermelho combina com todo o resto essa guirlanda é fofucha nossa antiga já tem uns dois ou três anos eu não me recordo mas ela a gente usa sempre ali na porta por enquanto é ela que eu vou pendurar ali fora depois eu vou ver se houver alguma outra coisa pra colocar eu coloco ela em outro lugar mudo pelo menos esse ano mas é isso acho que o legal é você pegar olhar tudo que você tem ver se você realmente precisa de mais alguma coisa claro, sempre aproveitando o que a gente tem e a princípio é isso aqui tá? o que eu for vendo aos pouquinhos me acompanha Blogueirinha do 306 se eu achar a lojinha já tem vídeo aqui no canal de lojas eu vou fazer mais algumas tá? com achadinhos de natal terá mais vídeos aqui no canal com achadinhos então aguardem ainda este mês e aí se eu achar tiver comprinha alguma coisa eu for complementando aqui os meus itens de natal eu mostro aqui pra vocês pode ficar tranquilo pisca pisca tem que ter né? esse é bem legal gente quando montar eu vou mostrar pra vocês os efeitos ele tem oito funções ó oito funções aí cada um pisca de um jeito diferente é bem bonito é bem bacana mesmo nunca sabia em qual deixar chega uma hora que você para de trocar e acaba optando por uma e acaba ficando então é isso bora bora pra montagem da árvore oito funções Amém. Ah, e a principal, né? Não pode faltar. Nossa árvore é essa aqui, ó. Essa árvore a gente comprou no ano passado, porque eu não tinha. Ela é a nossa primeira árvore, então ano passado foi a estreia dela aqui. Árvore Pinheiro Canadense, 1,80m. Ela foi um preço bacana, eu juro que eu vou tentar recordar pra falar pra vocês. Mas ano passado a gente pegou ela num valorzinho bem, bem legal. Ó, ela tem 450 galhos. Ela fica bem bonita, tá? Então quando montar vocês vão ver. Fiquem aí aguardando, hein, pra ver o resultado. Oi, meu ajudante chegou. Ah, oi, ajudante. Oi. Ajudante tímido. Vambora então pegar essa caixa. Bora pegar a caixa, bora montar a árvore. E aí Ajudante tímido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto